Hoje a igreja celebra o dia de São João Eudes, fundador da congregação de Jesus e Maria e da congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Nascido no dia 14 de novembro de 1601, João Eudes teve uma infância exemplar. Estudou com os padres jesuítas e nos intervalos rezava na capela, deixando as brincadeiras para o segundo plano. Na adolescência, demonstrou uma grande devoção por Maria Santíssima e se consagrou a ela. Após terminar os estudos, em 1623, foi para Paris, onde ingressou na congregação do oratório. Dois anos depois, foi ordenado sacerdote. A partir daí, João Eudes passou a pregar para o povo, visitar as vilas e as cidades e falar do amor de Deus, dando assistência aos doentes e suas famílias, sem temer o contágio pela peste que rondava por uma das cidades que ele passou. Porém, temendo pela integridade daqueles que viviam à sua volta, que ao seu contato poderiam ser contagiados, dormia dentro de um velho barril abandonado ao lado do paiol. No ano de 1643, fundou a Congregação de Jesus e Maria com um grupo de sacerdotes, com foco na formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas e na pregação evangélica, inserida nas necessidades espirituais e materiais do povo. Além disso, difundiu, por meio dessas missões, a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. João Eudes também fundou a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, para atender crianças e jovens abandonadas, o que deu origem, no século XIX, à Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Conselho, do Bom Pastor. Conhecidas como as Irmãs do Bom Pastor. Foi responsável por compor missas e ofícios, festejando pela primeira vez um culto litúrgico do Coração de Maria, em 1648, e do Coração de Jesus, no ano de 1672. Venerações que hoje fazem parte do calendário litúrgico da Igreja. Morreu no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680, e foi canonizado pelo Papa Pio XII, em 1925. E agora, juntos, com fé, nós vamos rezar, pedindo a intercessão de São João Eudes. Reze com fé, com esperança. Ó Pai, pela Vossa misericórdia, São João Eudes anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedem-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Eudes, rogai por nós.